A vida, nosso Deus, é o Deus que quer a dignidade de todos e de todas. Por isso, que nós possamos, como povo de Deus, que nós possamos, como pastorais sociais, que nós possamos, como diocese, cada vez mais, seguindo as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, nos comprometermos com a vida e vida e dignidade. Que esta noite de pastilha, que esta noite de solidariedade, que esta noite de celebração, possa nos ajudar a continuar nos animando e alimentando a nossa esperança. Esperança, que nós podemos ou possamos nos comprometer como igreja, como povo de Deus, como sociedade. Que possamos nos sentir animados pelo Deus da vida, que nos fortalece e que nos faz caminhar como povo de Deus. É neste sentido que nós queremos celebrar, que nós queremos agradecer a Deus pela luta de tantos e tantos irmãos que se doam, que se comprometem, que arrisca a sua própria vida em defesa da vida. Vivos Romérios e Romérias! Vivos Romérios e Romérias! Obrigado, Dona Valdeci, pela sua...